Eu tô com medo, eu tô com muito medo, tá? Porque eu tô achando que o mundo vai acabar. Esses dias deu 60 graus quase no Rio de Janeiro. Carioca tava dando tiro pra cima já tentar acabar com o sol. Se eu entendo o que é que os caras tão nervosos por causa disso. 60 graus quase. O cara não conseguiu nem sair de casa. Eles não podem sair de casa. Como que os cariocas vão fazer arrastão, hein? Mas eu não trabalho dos caras, entendeu? Assim, parece até quando eu era criança que eu pegava uma lupa da escola e botava fogo nos formigueiros. Os colegas falavam, para, Loxão, vai queimar a casa dela. Se eu falava, se elas fossem espertas, é criado o ar-condicionário, entendeu? Agora olha aqui onde a gente tá, né? A gente criou o ar-condicionário e tamo morrendo igual. Assim, não é só os cariocas que tão sentindo o mundo acabar. No ano passado, deu uma chuva que deu um vento de 100 km por hora. 100 km por hora. Quando eu era pequeno, eu tinha um fusca que chegava no máximo a 40. Ou seja, um poste voando nesse vento é mais rápido que um fusca. E choveu pedra no sul. Você tá me entendendo que choveu pedra no sul não eram umas pedrinhas pequenas, entendeu? Parecia uns tijolos contra a minha parede. Meu Deus, carioca descobriram onde é que eu moro e vieram cobrar por causa das piadinhas com eles, né? Depois eu pensei, não, não faz sentido, entendeu? Aquela pedra e não... Bala de fuzil. Mas enfim, caso você não saiba, eu sou a Solan. Hoje eu tô aqui pra falar sobre como que o mundo tá acabando. Se você quiser me ajudar antes do mundo acabar e deixar um gostei aqui, se não quiser também, tudo certo. Cada um segue sua vida e você vai tomando... Mas assim, eu acho que o mundo tá acabando. Choveu pedra no sul, mano. Era pra chover pedra, sei lá, na Cracolândia e São Paulo. Aí os caras iam ficar felizes, entendeu? Não no Rio Grande do Sul. Assim, do nada apareceu uma zona de calor de 40, 50, 60 graus. E pegou o país inteiro. Só não pegou o Rio Grande do Sul ali embaixo, né? Eu fiquei tão feliz em ser gaúcho. Nunca fiquei tão feliz em sofrer bullying na minha vida. A gente em São Paulo passando mal por causa da temperatura. E eu fiquei feliz, né? Que todo inverno os caras reclamam... Nossa, eu prefiro o Sol. Mejou a hora de acabar esse inverno? Eu quero verão, entendeu? Eu quero calor. Mas você só fala isso, desgraçado, que... Tem ar-condicionado, né? Você nunca vai ver um pobre comemorando. Se a gente, que bom, né? Tá acabando a primavera, vai vir aquele calorzinho de verão, né? Nossa, eu não vejo a hora, né? Vou ter que voltar a dormir no chão gelado pra não morrer. Tem que pra pobre, né? Ou é isso no verão, ou é no inverno você tendo o incho. Enchente na sua casa. Tem muita escolha. Pelo menos a água deixa o chão geladinho, né? Mas assim, o cara que fala uma coisa dessa, que prefere o calor, provavelmente tem dinheiro. Eles não vão ter que trabalhar nessas férias de verão. Porque tem dinheiro, entendeu? Talvez tem algum pedreiro comemorando a chegada do verão. Por isso que são tudo bombados, pedreiro, entendeu? Quem que estão fazendo dieta? Claro que não, entendeu? Esse verão queima gordura de qualquer um. Sobra só osso e músculo. Dito isso... Acho que até esse cara precisava pegar o solzinho, né? Eu não sei porquê, entendeu? Não tô falando que tem um motivo. Então deixa quieto. Assim, quando tá frio, você consegue colocar umas roupas, entendeu? Você consegue resolver os problemas. Agora quando você tá numa temperatura de 40 graus, você faz o quê, hein? Me fala. É, só tirar a roupa. Amigo, 40 graus. Não quero tirar minha roupa, eu quero tirar minha alma do meu corpo. Eu falei isso pra uma amiga minha, ela falou. Nossa, mas você não disse que quem tinha ar-condicionado pro verão era quem era rico? Como que pobre vai ter roupa do inverno? Fih, ar-condicionado é 2 mil reais. Calçadinhas é essa que você tá gastando tudo isso? Calçadinhas, cara, pra caralho. Você tá pagando 2 mil reais numa calça? Apresento meia dúzia de criança aqui que faz por 50 centavos. Pelo amor de Deus, entendeu? Dá trabalho pra esses jovens aprendiz aqui. Mas o meu problema tá sendo a chuva. Porque a chuva sempre vem acompanhada do seu fiel companheiro, que é o vento. É uma feminista, né? Sempre acompanhada do seu belo... Falta de amor paterno, não sei. Mas sempre que chove na minha cidade tem ventos muito fortes. Parece que Deus morde e assopra, né? Vixe, a chuva foi forte, né? Lagou sua casa. Não, 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 não. Toma um ventinho aí, tá? O problema é que eu moro do lado de um arroio. Então ele manda o vento, minha casa quase cai pra lá. Você que não sabe o que é o arroio, é basicamente um esgoto a céu aberto. Só que não fede tanto. Como eu sei, porque eu moro do lado. Assim, é literalmente 2 metros de distância dessa janela aqui, tá bom? O arroio tem um morrinho e minha casa tem cima desse morrinho. Deus manda um ventinho mais forte, eu acordo todo mijado. Pior, mijo dos outros. Entendendo minha situação de preocupação aqui? Assim, como eu falei, além de água e vento, tá chovendo pedra também. Deus tá achando que aqui é o avatar? Tá mais o que agora, hein? Fogo? Tô brincando, viu, Deus? É brincadeirinha. Brinca não, hein? Minha casa é de madeira. Tá tudo confuso. Em São Paulo tá um calor infernal e sem chuva. No sul, tá chovendo pedra. Entendeu que em São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia. Onde as pessoas trocam pedrinhas por televisões. E na minha cidade chove pedra. É como se chovesse pela plana onde eu moro. Se eu pegasse todas as pedrinhas que caem aqui na minha casa. E fosse pra São Paulo, virava o novo Elon Musk. Assim, tipo, Pablo Escobar Gaúcho. Mas bah, né, meu? Tem que parar de chover, eu não sei. Plata ou plomo? Assim, daí começou o papo de que, ah, o mundo tá acabando. Amigo, não é de hoje, tá? Isso é desde que inventaram a internet. A partir do momento que você teve a possibilidade de pegar o seu computador e ver uma australiana quicando num rexona, acabou o mundo. Esse foi o início do fim. Pra você ver como é que tá a situação do calor em São Paulo. O show da Taylor Swift, acho que você viu, né? Teve gente que morreu de sede. Gente, por que, entendeu? É só abrir a torneira. Pior ainda, lá dentro desse show, tavam vendendo um copo de água por 10 reais. Alguém justifica pra mim? 10 reais num copo de água. É que tem que filtrar, né? Amigo, eu nunca tomei um gole de água filtrada na minha vida. Agora eu tô com suspeita de câncer, né? Mas acho que não tem nada a ver. É assim também, eu não tô falando que a culpa é da mina que morreu, tá? Mas 50 graus, entendeu? Fica em casa. Só acontece no calor, eu não entendo. Vai ver se no inverno tá 5 graus, chovendo pedra. Se precisa vir aqui e falar pro pessoal ficar em casa. Não precisa, entendeu? A primeira vez que o cara pega o guarda-chuva e sai de casa, o primeiro poste que ele vê voando e a primeira pedra que ele toma na canela, ele volta pra casa na hora. Então assim, fica em casa, tá bom? Fica pra casa de alguém que tem ar-condicionado. Aproveita que vai ficar em casa e assiste esse vídeo aqui que é 5 minutos meu reclamando sobre brasileiros. Porque se você acha que é só o calor que deixa a gente burro, não, não é. Você não conhece o brasileiro. Comenta esse vídeo aqui de uma comediante que é contra a comédia. Olha só que legal, né? Enfim, por hoje é isso, tá bom? E até amanhã, tá? Ou não também, né? Que o mundo pode acabar hoje. E aí